E aí pessoal, joguinho Mario Kart Tour. Boas-vindas a Mario Kart Tour. Vamos conseguir um piloto. É. Ué. Vamos ver o seu piloto. Yahoo! Ah, não é bom. Ah, não é bom. Ah, não é bom. Isso é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.